Olá pessoal, tudo bem com vocês? É o programa da Tamiris chegando mais uma vez pra vocês e sempre, é claro, com novidades, né? Daqui a pouquinho eu estarei entrevistando o Angela Russe, que eu falo, ela é professora de português e uma mulher que adora contar causas e que eu sou uma apaixonada, acho que eu gosto mais dos casos dela que as crianças. Gosto, gosto muito. E o Nho Oliveira também, que é o ilustrador, né? De animação da Angela Russe. Vocês vão ver que novidade bacana que eles estão trazendo para o programa da Tamiris. Eu gosto muito de conversar com a Angela, a gente sempre dá um jeito, né? Então, eu vou conversar com a Angela e o Nho também, pra falar um pouquinho sobre o que estará pra acontecer. No oferecimento de cooperativa Cicrede, quem coopera cresce, clínica oftalmológica Oftavita. Doutor Augusto Legnani, doutor Paulo, doutor Gazin e assim por diante. E conosco também a Laborderme, farmácia de manipulação de sua confiança. Então, vamos nós, né? Com o bate-papo gostoso e descontraído, para que todos vocês de casa possam entender o que vamos falar e as novidades também. Tudo bem, Angela? Tudo bem, Tamiris. Já estava com uma saudade. Ah, eu também. Fazia muito tempo que a gente não se via. Quantos meses? Uns dois, três. Uns dois. Mais ou menos. Bem, ou fazer um pouquinho mais de tempo, né? Que a gente não se via. Mais de dez anos, talvez? Nossa. Opa, falei. Foi isso, Dio? Ops, falei. Dez anos. Mas, então, agora nós vamos conversar a respeito de um assunto que eu admiro muito na Ângela. Lembro da coleção Vire a Página, né? É uma coleção de livros infantil. Sim. Vire a Página. Que novidade você vem trazer para a gente? Ah, Tamiris, eu quis muito compartilhar isso com você. Merecedora. Porque você está desde o começo, né? Sim. Com a coleção Vire a Página. Acho que as primeiras matérias sobre a coleção foi você quem fez no Rotary. Quando eu levei a coleção para eles conhecerem ainda, desenhadinha à mão, pintadinha com lápis de cor. Lembra? Sim. Você estava lá e fez a matéria. Então, a coleção Vire a Página, ela está desde 2009, né? Levando um pouquinho de alívio para as crianças em tratamento contra o câncer. E desde 2009, ela, assim, traz muitas surpresas, né? E surpresas boas. Ela já virou peça de teatro, ela já foi TCC de curso de moda, né? Muitas coisas, assim, interessantes. E agora, ela está se transformando em animação. Então, aqueles personagens que a gente ama tanto, eles vão se mexer, né? Graças ao Joe Oliveira, que está aqui do meu lado, que é ilustrador. Nós estamos com esse projeto para que a coleção Vire a Página não tenha mais os limites do papel, né? Do livro impresso. Isso, mas que ela vá para a internet como animação para ter, assim, acesso a todas as crianças. Vamos lá, Joe. Agora você colocou os personagens em movimento. É isso, né? Exatamente. De que forma que é feito isso? Eu estou bastante curiosa. São vários processos, não é verdade? Primeiro que a gente conseguiu entrar através da Lei Paulo Gustavo para conseguir fazer a animação do Vire a Página, que é um projeto que eu sou apaixonado desde sempre, desde quando eu conheci a Ângela. E poder levar isso para mais pessoas de sair do papel, ir para a internet, porque, poxa, hoje em dia toda criança está com o tablet, está com o celular nas mãos. Então, conseguir ter esse alcance, inclusive mundial, inclusive a Débora, filha da Ângela, vai traduzir em outras línguas para que a gente possa fazer isso chegar em outras crianças também. A Débora faz parte, então, da animação. Faz parte. Como tradutora, sim. Essa mulher é sortuda, hein? Sortuda. Sortuda. Ela tem uma filha que mora na Europa. Muitas pessoas ficam se perguntando, né? O que tem diferente lá fora, que não tem aqui, o que tem aqui, que não tem lá fora. Então, nós vamos conversar. Agora, Ângela, como que vocês chegaram a isso? Ah, Ângela, agora eu vou virar a página, vai estar anima. Vocês que providenciaram tudo isso para que virasse um desenho animado, para que todas as crianças possam assistir. Então, vocês que trabalharam em cima disso. Exatamente, Tamires. O Joe teve a ideia, ele veio falar comigo se eu permitiria. Falei, mas com certeza, né? E daí, como eu sou ligue nessa parte toda de animação, então ficou tudo para ele. Ele é o produtor dos vídeos. Eu fiz os roteiros, né? Porque a história, conforme está no livro, ela era muito longa. E a gente tinha um tempo pré-determinado. Daí eu fiz o roteiro, fiz os textos novamente, em cima dos textos originais, para que eles coubessem nesse tempo que até 20 minutos, os cinco livros precisam estar nessa animação. É até pela lei mesmo, né, Joe? Exato, é porque a gente entrou como curta-metragem. Existem vários parâmetros para que pudesse entrar dentro da lei. A gente conseguiu entrar como curta-metragem, então vai até 20 minutos. Então, por trás tem todo o processo de produção, dublagem, roteiro, animação, ilustração, libras, para se tornar um projeto acessível. Quanto tempo vocês estão trabalhando com isso? Olha, porque a gente teve um prazo, assim, bem, bem curto. Eles dão um prazo, então, para vocês. Isso, a gente tem prazo. É um tempo limitado. Sim, e foi curto. Teve o prazo de inscrição, teve o prazo de apresentação, teve o prazo para eles selecionarem os projetos, e teve o prazo de produção, tem prazo de entrega, tem prazo para tudo. Nossa. O projeto precisou ser aceito por uma banca examinadora, para que a gente conseguisse mesmo os benefícios da lei. Porque é um projeto governamental. Sim, é nível nacional, né, também. Mas só que eles dão tudo para vocês, assim, para vocês fazerem a produção, ou não? Não, eles dão a verba. A verba? A verba e a gente se vira. Se vira nos tentos. Sim. Daí vai daqui, vai dali, né, corre daqui, temos a ideia, e a gente conversa. E a partir, né, do projeto já pré-determinado, foi muita conversa. Né, Joe? Muitos... Sim, depois de montar o projeto, depois de apresentar, aliás, antes de montar o projeto, a gente já sentou para conversar, definimos absolutamente tudo que iria ser gasto, porque tudo tem que ser passado, porque é um projeto governamental. Então, todos os processos a gente foi fazendo junto, sempre se acompanhando. Então, teve a parte das ilustrações, teve a parte da dublagem, teve a parte da animação, que foi terceirizado pelo Matheus Marques, teve a parte da Libra, que foi feita pela Rúbia. Libra, foi ter acessibilidade. Nossa, que bom. Muito legal. Foi pensado em tudo. Sim. Em tudo. Tem, né? Muito carinho. As pessoas em casa devem estar se perguntando como é que coloca um desenho em movimento. Existem várias formas de se colocar um desenho em movimento. Existem várias técnicas, na verdade, vários programas que dá para se fazer isso também. Antigamente, no tempo de Walt Disney, era no frame a frame, que é desenho por desenho. Então, você faz um desenho aqui, depois você faz outro aqui, depois você faz outro aqui, depois junta 600 desenhos para fazer isso. É muita coisa. Conforme o tempo foi passando, existiram programas, né? Tem programa para tudo, programa para edição, para cor, para tudo. E aí, o processo, ele é muito menor, apesar de ser muito trabalhoso também. Só que vai ter um lançamento, né, Angela? Sim, sim. Onde será e quando? Então, na Fundação Cultural, eles vão fazer o lançamento de todos os projetos que foram agraciados pela Lei Paulo Gustavo. No nosso caso, será dia 25, eu não sei o horário ainda, né, de hoje, que vocês não definiram, mas lá na Fundação Cultural. Aqui moramos. Isso. E nós vamos fazer algumas apresentações, também, antes, né, como a gente conversou um pouquinho antes de começar a gravação. Nós vamos para Cascavela, no dia 16, lá na OPECAM, na Oncopediatria. Onde tudo começou? Onde tudo começou. A ideia da coleção foi lá, né? Eu já contei isso tantas vezes, né, mas enquanto eu estava em tratamento... Mas é linda a história. Deve contar sempre. A ideia foi ao ver as crianças sofrendo, né, e sem entender muitas vezes porque elas estavam ali. E eu, como adulta, que entendia que eu precisava estar ali, eu imaginei uma forma de falar com as crianças para que elas aceitassem aquele momento, aceitassem a agulha, que é a parte tão difícil, né, da quimioterapia. Então, a ideia veio através de mostrar para as crianças que era preciso estar ali, né? E depois disso, né, terminei o tratamento. Graças a Deus, estou aqui hoje contando essa história. Mas voltar lá na OPECAM para poder mostrar a coleção Vire a Página para as crianças em forma de animação... Olha, eu nem sei dizer para você como é que vai ser. Porque eu estou me preparando emocionalmente. Porque você voltar no local, né, em que tudo começou, em que foi um período de vida difícil, né, porque hoje a gente conta as histórias, mas lá naquele momento foi muito difícil. Então, voltar podendo fazer alguma coisa em relação a isso, né? Eu sempre brinco que não foi, e falo sério também, não foi o câncer que mudou a minha vida, foi a coleção Vire a Página. Então, foi o que eu fiz com a experiência do câncer. Então, tem um marco na minha vida, né, é antes e depois. Quando você começou a pensar, né, de fazer um livro com as crianças da OPECAM, você vai convidar essas crianças da época? Então, da época eu não tenho contato, né? Eu não tenho contato daquelas que estavam lá. Seria muito importante. Porque, na verdade, o teu tratamento ficou mais leve também, né? Porque você estava se tratando e, ao mesmo tempo, criando, pensando naquilo que você ia fazer. Então, o seu tratamento ficou mais leve. Com certeza, porque tinha um objetivo. Porque ela estava ali criando, criando, criando. Tinha um objetivo, né? Então, quando eu comecei a pensar nos personagens e como seria essa história, com certeza, o meu foco saiu daquela dificuldade, simplesmente, que eu estava passando ali, né? Das coisas que acontecem quando a gente está nesse tratamento. Mas com aquele desejo de transformar aquele sonho em realidade. Então, com certeza, para mim, também foi uma bênção. Jo, você, como você é ilustrador, animador, é o primeiro que você está envolvido num curta? Em um curta-metragem, sim. Eu já trabalhei com animação, principalmente durante a pandemia. Eu criava conteúdo criativo para a internet, que já passei de 40 milhões de visualizações ali brincando. Um dia eu chegarei. Nas redes sociais. E foi a primeira experiência que eu tive foi ali. Depois apareceu uma oportunidade para eu fazer um clipe da Simone Simari, através de ilustração, de animação. Só que foi no frame-a-frame também. Nada comparado com esse curta-metragem, que está numa outra pegada, com desenhos muito mais elaborados, uma animação muito mais requintada. Ótimo. Fico muito feliz com tudo isso. E, pelo jeito, você vai continuar com a Ângela Russi também, né? Essa parceria que deu super certo. A gente é parceiro desde sempre, na verdade. A gente é muito amigo, né? Desde que a gente trabalhou junto, a amizade ficou, né, Jo? Graças a Deus. Então, ele sabe. Se ele precisar de mim, eu estou sempre por aqui. Se eu precisar dele, ele também está sempre por mim. Então, vamos criar, né, Tamiris? Vamos criar. Vamos criar. Você pretende escrever mais uma coleção? Tamiris, eu tenho uma coleção infantil pronta. Livro, eu acho que você já escreveu uns 10. Olha, crônica, então, eu já perdi as contas, né? Mas eu tenho coleções, eu tenho uma coleção pronta, que se chama Coleção Diferente. Falta tempo para publicação, falta me dedicar só a isso, porque como eu estou na Biblioteca Itinerante, você sabe que toma bastante do meu tempo, né? E dá trabalho publicar livro. Então, eu tenho que me dedicar a isso. Sempre eu falo, não, eu vou fazer o ano que vem. Daí acontece alguma coisa e vai passando. Mas eu tenho uma coleção... E vai procentando. Sim. E tem um livro que, desde que eu fiz 50 anos, que eu estou falando que eu vou fazer esse livro. Esse livro está praticamente pronto, mas tem que lançar. Eu vou te deixar bem à vontade, você e Jo, para que vocês deixem aquele recado legal para todos de casa. Nós chegamos em muitos estados e até mesmo em outros países pelo YouTube, né? Então, fique bem à vontade e manda aquele recado super legal para todo mundo. Primeiro, eu quero te agradecer, Tamires, pelo carinho que você sempre tem por mim, pela coleção Vira Página, que está sempre nos apoiando e mostrando para que ela possa chegar às mãozinhas das crianças, que são as mais importantes, né? Então, o meu recado é que a coleção Vira Página continue, que os teus telespectadores possam assistir a animação e mandar para outras pessoas, porque sempre tem alguém precisando, sempre tem uma criança... Sempre. ...que está doentinha ou tem uma família que está passando por isso. E, às vezes, a criança não entende porque o pai, ou a mãe, ou a avó está passando pelo tratamento do câncer, que muda a estrutura, a vida da família. Então, é interessante até para a criança, ela ler a coleção, ela ver agora a animação, para entender o que o outro está passando também, não apenas ela, né? Então, eu gostaria muito que ela chegasse a quanto mais pessoas possíveis. Amém. E conto com todos. Verdade. Às vezes, as pessoas estão se perguntando em casa, por que o Pecã de Cascavel e não o Pecã de Mariana? Nós vamos começar a divulgação lá, porque eu fiz tratamento em Cascavel, porque não existia o Pecão Marama, né? Quando eu fiz tratamento, isso lá em 2006, já tem algum tempo. Depois disso, que eles começaram a falar de fazer o Pecã aqui, que hoje é uma realidade, né, Tamice? É que nós não temos a área infantil aqui também. Não tem, não. Então, a princípio é isso, né? Eu vou para Cascavel, nós vamos, né, Ju? Para mostrar para as crianças de lá que aconteceu algo diferente em 2006 e essa coleção nasceu lá. Nós iremos no Pecã aqui também, mas primeiro a gente vai lá. Você quer deixar algum convite para alguém? Se queira ir lá no Pecã, não sei se pode convidar também. Como será? Se vai ser um evento fechado? Como será? Tamires, eu acredito que é fechado, porque no hospital não pode entrar, vai ser no hospital mesmo, né? Então, como não é assim aberto para as pessoas entrarem no hospital, eu acredito que vai ser mais as pessoas lá de dentro mesmo, a imprensa. Imagino que seja assim. Eles não me disseram nada oficialmente, mas por eu ter estado lá, eu acredito que seja assim, mas fechado. E eu estarei lá registrando tudo e passando para vocês aqui no programa da Tamires, esse momento tão importante para a Ângela Russe e o Diô também, né? Os dois. Então, é um momento muito importante para todos nós. E eu me sinto assim, totalmente dentro do projeto. E é. Está assim. Eu me sinto literalmente dentro do projeto. Mas sempre que precisar do programa da Tamires, Ângela, como sempre, é só me procurar. Obrigada, Tamires. Que Deus abençoe a sua vida. Amém. E continue fazendo esse sucesso, que muito me alegra. Tio, você também. Que continue nesse sucesso. A gente conversou tantos anos atrás e hoje você está aqui falando de um projeto tão bonito, um projeto que deu certo, que hoje é um curta-metragem, né? É isso. E chegará para o mundo. Exatamente. Chegará para o mundo. Porque depender da gente, chegará. Precisamente na Europa. Muito obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Eu vou para o Apoio Cultural e eu volto já já com Débora Frasquete. Gente. E aí